O mercado voltado para mamães e bebês recém-nascidos é incrivelmente lucrativo. E eu quero que você faça parte desse segmento promissor. Vem participar da segunda semana simples e descomplicada da postura criativa. Especial maternidade. É gratuito e você pode faturar muito aprendendo e se destacando no mercado de malas, mochilas e necessaires para o segmento maternidade.